Bom pessoal, beleza? Edson, EDS, Edson. Galera, estamos com esse aeromodelo Bonanza. Galera, esse aeromodelo é muito bonitinho, dá uma olhada. Vamos fazer um voo aqui, te dê uma reformadinha nele, vamos testar, vamos ver se ele vai voar bem. Se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo, dê seu like. Vamos lá, vamos até o vídeo, acompanha o vídeo aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.